Nós estamos iniciando mais um Pão das Três, Igreja Batista em Vila das Belezas. Estamos ao vivo em nossa página no Facebook. Hoje é segunda-feira, dia 16 de novembro de 2020. É com muita alegria que iniciamos mais um culto a nosso Deus. Deus, graças a Ele e somente a Ele, podemos nos reunir em nome de Jesus para louvar Seu nome, celebrar Sua grandeza, Sua graça, compartilhar Sua palavra. Que bênção iniciarmos a nossa semana útil na presença de Deus, podendo compartilhar preceitos imutáveis do Senhor, convidando todo o povo de Deus a louvá-Lo. Ontem, domingo, pudemos, pela graça do nosso Deus, celebrar dois cultos de adoração, de louvor a Ele. E hoje, iniciando esta semana, plena segunda-feira, estamos aqui para louvar a Deus, para reconhecer Sua palavra, Seus feitos, Sua presença poderosa, graciosa em nosso meio. Bem-vindos, todos os irmãos da vila, irmãos da nossa igreja local. Bem-vindos, todos os irmãos de outras igrejas. Também, amigos nossos, e familiares nossos, que sempre participam do Pão das Três. Você sabe, este encontro é realizado pela Igreja Batista em Vila das Belezas, através de seus pastores. Colegiado da nossa igreja, tem três pastores, e todos os dias, um dos pastores de nossa igreja, tem este encontro, especial, para compartilhar o pão, o pão espiritual, o alimento necessário para a nossa alma. No sábado, tivemos a presença do Pastor Júnior Martins, aqui no Pão das Três. Hoje, comigo, Pastor Márcio Sarraf, e amanhã, o Pão das Três será com o nosso pastor, Israel Melo. sempre priorizando, valorizando a Palavra de Deus. Nós pregamos, ensinamos, e procuramos aplicar os preceitos da Palavra de Deus, nem mais, nem menos, do que isso. Graças a Deus, pela bendita Palavra do Senhor. Eu convido a todos, para uma oração inicial, vamos entregar, nas mãos de Deus, mais esta edição, do Pão das Três. Vamos orar juntos. Nosso Deus, que prazer, iniciarmos, nossa semana útil, semana que o Senhor Deus nos dá, louvando o teu nome, engrandecendo tua pessoa, celebrando culto a ti, exaltando teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Pastor, nosso Senhor. A Ele, toda a honra, e toda a glória. Te agradecemos, Deus, porque, a Igreja Batista em Vila das Belezas, através de seu Ministério Pastoral, dissemina, espalha, a semente santa, prega a Palavra, o Evangelho que nos salvou, e graças te damos, pela condição, que desfrutamos em Cristo Jesus, para isto. Pedimos a bênção, do Espírito Santo, sobre este culto, pedimos a bênção, do Espírito Santo, sobre nossas vidas, sobre todos os participantes, que sejamos edificados, e instruídos, no Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor também tenha prazer, neste encontro, neste culto. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Glória e majestade, estão diante dele, força e formosura, no seu santuário. Cantai ao Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, todos os povos, vamos louvar a Deus, vamos cantar, este belíssimo cântico, de louvor, ao nosso Deus. Cantai ao Senhor, um cântico novo. Cantemos juntos. cantai ao Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, vem dizer o Seu nome, proclamai a Sua salvação. anuncia entre as nações, a Sua glória, entre todos os povos, as Suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dEle, força e formosura, no seu santuário. Glória e majestade estão diante dEle, força e formosura, do seu santuário. Cantai ao Senhor, um cântico novo. Cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o Seu nome, proclamai a Sua salvação. anuncia entre as nações, a Sua glória, entre todos os povos, as Suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. glória e majestade, glória e majestade estão diante dEle, força e formosura, no seu santuário. glória e majestade estão diante dEle, força e formosura, glória e majestade, digno de louvor é o Senhor, digno de louvor é o Senhor Deus, Deus dos Exércitos Todo-Poderoso. Salmos 111. Vamos considerar este salmo de louvor, de engrandecimento do nosso Deus, de reconhecimento da criação, da sua presença com o seu povo, da sua palavra imutável, da obediência que a Ele devemos. Salmos 111. Vamos ler juntos? Louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor de todo o coração, na Assembleia dos Justos e na Congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra e a sua justiça permanece para sempre. Fez lembradas as suas maravilhas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem, lembrar-se-á sempre do seu concerto. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e juízo, fiéis todos os seus mandamentos. permanecem firmes para todos sempre. São feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou o seu concerto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Lindo salmo. Linda é a palavra de Deus. Abre, Senhor, nossos olhos para que vejamos a maravilha da tua lei. Este salmo tem algumas divisões, embora seja um salmo de apenas dez versículos. No original hebraico, mesmo ele tendo aqui dez versículos, ele corresponde a vinte e dois versos, cada um iniciando, cada parte iniciando com uma letra, uma das letras do alfabeto hebraico, demonstrando aí completude, interesa, integridade em relação ao louvor a Deus. A primeira parte deste salmo diz respeito à glória do nosso Deus, à majestade do nosso Deus presente na criação. A segunda parte, o compromisso de Deus através da sua aliança estabelecida com o seu povo. Deus cuidando, protegendo, caminhando com o seu povo. Inclusive, no detalhe do mantimento, da provisão do pão de cada dia. A terceira parte diz respeito à palavra, aos estatutos, aos preceitos, aos testemunhos e mandamentos do Senhor. E a quarta parte, o compromisso do povo de Deus em obedecê-lo. Isto refere-se ao temor do Senhor, que é devido a todo o povo de Deus temer a Deus, obedecê-lo e louvá-lo para sempre. Quatro partes bem distintas, porém convergentes, incluentes, partes que se integram a este belíssimo salmo composto de louvor a Deus. Louvai ao Senhor. Versículo 1, o imperativo majestoso. Após este imperativo, louvai, não cabe outro nome aqui, senão o nome do único Deus, cujo nome é Senhor. Louvai, este imperativo só pode ser concluído com o nome do Senhor. Não há outro a ser colocado aqui, não há ninguém, não há nada, não há o que ou quem possa ser colocado após o imperativo louvai. Louvai somente ao Senhor. Louvai só a Deus, cujo nome é Senhor. O único Deus significa que o louvor é devido àquele que é o único Deus. que se revelou estabelecendo aliança conosco. Aliança que é fruto de seu amor e graça. Isto está presente no próprio salmo, isto está presente em toda a escritura. A aliança que Deus firmou conosco sempre visa o nosso bem. Interessante este aspecto da aliança deste Deus majestoso e glorioso. Ele estabeleceu aliança conosco visando sempre o nosso bem. Inclusive nas ameaças, nas palavras previstas na aliança que trazem consigo alerta, exortação, atenção para que nós não nos desviemos. Do contrário, seremos severamente punidos. Até nisto está presente o bem querer de Deus. Como Deus quer bem o seu povo. Como Deus quer o nosso bem estabelecendo sua aliança conosco. Tudo isto é o significado do nome Senhor. Deus que se revelou a Moisés com seu nome Senhor, o Adonai. Digno de louvor é o Senhor que nos tomou pela mão e anda conosco cuidando e protegendo. Não é assim que Deus tem se relacionado com os seus, desde que estabeleceu tanto a antiga aliança e quanto a nova aliança por meio de Jesus. Ainda no versículo 1, na assembleia dos justos, significa louvar a Deus com os lábios no meio do povo de Deus. Não somente em particular, não somente em segredo, mas cabe a todo crente, a todo servo de Deus, louvá-lo no meio do seu povo. No meio dos louvores, Deus habita. Então, cantamos sozinhos, cantamos no quarto em segredo, cantamos em particular, mas sobretudo cantamos, entoamos hinos de louvor, bem dizemos ao nosso Deus, no meio do povo de Deus. Me preocupa bastante quando estamos em culto e percebemos pessoas que no meio dos louvores não abrem os seus lábios. Não sabemos o porquê, mas temos aqui o imperativo majestoso que só cabe ao único Deus cujo nome é Senhor. Louvá-lo no meio da congregação dos justos, no meio do povo de Deus. A ele fica bem o louvor. É cabível o louvor ao nosso Deus. Versículo 2. Para quem está chegando agora, estamos no Salmo 111, agora o versículo 2. Louvá-lo ao Senhor. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Quanta satisfação há quando nos deleitamos na obra da criação que Deus realizou. Percebemos a inteligência, o poder criativo, a glória e a majestade de Deus presente na expressão do seu ser, da sua glória na criação. Percebemos beleza, percebemos pureza, percebemos grandeza, riqueza de detalhes na criação de Deus. Glória e majestade em toda a obra da criação, inclusive no ser humano que é a coroa de toda a criação. Versículo 3. Glória e majestade há em sua obra e a sua justiça permanece para sempre. Todas as obras realizadas por Deus são revestidas de glória e majestade inerentes, ou seja, naturais do seu ser, pertencentes ao seu ser. E é do povo de Deus o reconhecimento da glória e majestade dele. Esta tarefa nos é atribuída. Nós que amamos a Deus, que conhecemos a Deus e que sobretudo fomos alcançados e amados pelo Senhor, a nós cabe o reconhecimento de sua glória e majestade em toda a criação. Em tudo que há, em tudo que existe, temos o dever de perceber e de louvar a glória e a majestade de Deus em sua criação. Este é o convite deste salmo, este é o convite de toda a palavra de Deus. Todo aquele que ama a Deus deve louvá-lo e deve reconhecê-lo. Percebamos como as coisas aqui vão se desenvolvendo, como o pensamento corrente de que Deus criou todas as coisas e Ele deve ser louvado e adorado por isto. Percebemos como isto se desenvolve ao longo do próprio salmo. Versículo 4 Aqui nós já estamos migrando para uma segunda parte, que é aquela que diz respeito ao relacionamento de Deus com as pessoas, com o ser humano. Lembrar sempre a base da nossa existência. Piedoso e misericordioso é o Senhor. Existimos nesta base. Somos o que somos nesta base. Piedade e misericórdia de Deus. Ai do ser humano. Ai de nós. Ai de mim. Ai de você. Não fosse a piedade de Deus. Não fosse a sua misericórdia. Cabe a cada um de nós lembrar isto. Deus em sua misericórdia, em sua piedade, em sua compaixão, preserva a nossa existência. Existimos porque Ele é misericordioso. Vale sempre lembrar isto. Versículo 5 Já então, adentrando aí no relacionamento de Deus com o seu povo, a partir da aliança estabelecida, deu mantimento. Interessante esta expressão, esta palavra muito comum para todos nós. Mantimento tem a ver com provisão, tem a ver com despensa, tem a ver com geladeira. Claro, naquela época não havia isto. Mas, hoje, muito familiar a todos nós. A despensa, a prateleira cheia de alimento, a geladeira ali suprida, o supermercado de cada dia, o sacolão, o açougue, o pão nosso de cada dia, deu mantimento aos que o temem. Não somente Deus garante a nossa existência enquanto criação, por sua piedade e misericórdia, mas também a nossa manutenção. Ou seja, nosso Deus é o Deus da provisão, é o Deus da preservação, é o Deus da manutenção. Quem, em sã consciência, com o mínimo de consciência e percepção espiritual, deixa de reconhecer isto. Deus nos mantém, Deus nos preserva, sempre tem cuidado de nós, anda conosco, nos dá o alimento. Parece aquele pai dando comida na boca do seu bebê, ou a mãe que dá comida na boca do seu bebê. É Deus cuidando de todos nós. Preserva a nossa existência, mantém a nossa existência, mantendo-nos por sua piedade e misericórdia, cuidando do mantimento do pão de cada dia. Que diga-se de passagem, nunca nos falta. O crente, o servo de Deus, o povo de Deus, aqueles que são partícipes de sua aliança, nunca deixam de receber o sustento, porque ele nos ama, ele nos quer bem, e ele nos garante. versículo 6, mostrou ao seu povo, ou seja, a nós, o poder das suas obras. Quem ama a Deus e por ele é amado, não tem dúvidas do seu poder. Todos os que o amam já experimentaram uma amostra ou algumas do seu poder. Nós somos testemunhas do poder de Deus. Somos provas e contestes inequívocas de que Deus é poderoso. Quantas vezes e de quantas formas e maneiras ele manifestou seu poder em nós, em nosso meio, também do ponto de vista pessoal, em nossa caminhada coletiva, em nossa caminhada individual, enquanto povo de Deus. Ele tem manifestado, vez após vez, poder em nossas vidas. Seja do ponto de vista espiritual, humano, emocional, familiar, relacional, material, financeiro, físico, em todas as dimensões da nossa vida, experimentamos o poder de Deus. O Deus que abriu o mar vermelho para o povo com quem ele estabeleceu aliança. O Deus que livra você e a mim do mal. Deus que anda conosco. Deus que cura, que sara, que liberta, que salva, que perdoa. Deus que manifesta poder. Quanta verdade há na palavra de Deus quanto a verdade há neste versículo 6 do Salmo 111. Versículo 7. As obras das suas mãos são verdade e juízo. Então já estamos aqui nos encaminhando para a terceira parte, a penúltima, deste Salmo. A palavra. Louvar a Deus por sua criação. Louvar a Deus por sua aliança conosco, estabelecida na manutenção da nossa existência, na provisão, no pão de cada dia, louvar a Deus por sua palavra. A palavra de Deus, um dos motivos mais nobres do nosso louvor permanente, contínuo a Deus. Ele fala conosco. Deus se dignou a falar conosco. Deus fala comigo e com você através da palavra. Ele está falando conosco agora pela instrumentalidade de sua palavra, inspirada pelo Espírito Santo, outorgada aos profetas e apóstolos, legada a todo o seu povo, a todo o seu Israel, o Israel de Deus, sua igreja. A palavra de Deus deve ser um motivo permanente de louvor. Vamos recapitular. Louvar a Deus pela criação, louvar a Deus pela provisão, pelo sustento, pela aliança conosco, louvar a Deus pela sua palavra. Versículo 8. Permanecem firmes para todos sempre. os preceitos do Senhor, a ideia embutida aqui. São feitos em verdade e retidão. Como é maravilhoso termos um Deus que nos lega mandamentos imutáveis, confiáveis, que permanecem para sempre. Há quanto tempo a escritura foi produzida, foi deixada a todos nós? Há milhares de anos. Algo mudou? Não. A palavra permanece para sempre. Há firmeza, há verdade, há retidão na palavra do Senhor. Significa que quando andamos nos caminhos do Senhor, temos firmeza e segurança. Não erramos. Somos blindados quando andamos na palavra de Deus. não há margem para erro. Há retidão, há firmeza. O solo debaixo dos nossos pés, na palavra de Deus, é o firme fundamento. Não há areia movediça, não há lodo, não há como escorregar. Andamos em segurança, andamos firmes, andamos de cabeça erguida diante de Deus, na sua palavra, porque sua palavra é verdadeira, é reta. Há retidão, há verdade na palavra de Deus. Temos de louvar a Deus por isto. Deus não nos largou a própria sorte, não nos deixou na areia movediça, não. Colocou os nossos pés na rocha. Sua palavra é rocha. Sua palavra é o firme fundamento sobre o qual somos edificados e permanecemos de pé. já louvou a Deus hoje pela palavra dele? Podemos louvar a Deus sempre por sua palavra. Mas a coisa não para por aí. Nós vamos ver a importância de se louvar a Deus por sua palavra. Versículo 9. Redenção enviou ao seu povo, ordenou o seu conserto, ou seja, sua aliança para sempre. santo e tremendo é o seu nome. Não há como não associar este versículo ao êxodo do Egito. Muito provavelmente quando o salmista compôs este belíssimo salmo, estava em seu coração, estava em sua mente a saída do povo de Israel do cativeiro egípcio, sob a mão forte de Deus através do seu servo Moisés. Não há como não olhar para Cristo aqui também. Então, se o salmista olhou para trás e viu Deus libertando o povo de Israel do Egito, podemos também olhar para trás lendo este versículo salmo 111 9 e podemos olhar sim, sem dúvida para Cristo que nos libertou do cativeiro do pecado, que nos libertou das trevas. Quando este salmo foi composto, dois cativeiros haviam sido deixados para trás, o egípcio e o Babilônio. Hoje, podemos ler este versículo louvando a Deus, porque é disso que se trata, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, por todas estas coisas maravilhosas. Podemos ler este versículo louvando a Deus que nos salvou dos pecados por meio de Cristo Jesus. Redenção enviou ao seu povo no sangue do Cordeiro Pascal. o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tirou o meu e o seu pecado para sempre. Ordenou o seu conserto para sempre. Salmo 111, 9. Que conserto? A aliança eterna no sangue do Filho de Deus, Jesus. Temos a nova aliança por meio de seu sangue. Louvai ao Senhor, louvai a Deus por isto. percebamos quantos motivos há no próprio Deus para louvarmos seu nome. O nosso principal motivo de louvor é o próprio Deus. O Senhor é o motivo do louvor. Louvamos a Deus pela criação, louvamos a Deus pela aliança que Ele estabeleceu conosco em nos querer bem, em nos manter, em nos preservar, louvamos a Deus por sua palavra, louvamos a Deus pela nova aliança, pela redenção que temos no sangue de seu Filho Jesus. Último versículo, o 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O salmista não poderia fechar este cântico, esta poesia, este texto sapiencial de sabedoria de outra forma. Por que tememos ao Senhor? Já fez esta pergunta hoje? Por que o povo de Deus deve temê-lo? Por que reconhecemos que Ele é o único Deus? Primeira coisa, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Por isso, tememos. este Deus, cujo nome é santo e este Deus que é reto, não deixará impune os ímpios nem a impiedade. Previsto em sua palavra, em seu conserto, em sua aliança, está o juízo. Finalzinho do versículo 9 e emenda com o versículo 10. Santo e tremendo é o seu nome, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deus, santo, justo e reto é Deus de juízo. Estas ideias, elas são includentes, não podem ser dissociadas. Um Deus que é santo, que é tremendo, está prevista em sua palavra a aplicação, a execução do juízo. por que tememos ao Senhor? Porque ele já deu mostras inequívocas de sua majestade e grandeza. Glória e majestade estão diante dele. Vida e morte lhe pertencem. Tememos a Deus, porque a ele pertencem a vida e a morte. Por que tememos ao Senhor? Porque nós somos pó, não passamos de um vapor que logo se dissipa. Somos frágeis, somos quebráveis, somos poeira que o vento leva. Versículo 11, 10, perdão, bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. Deus não espera outra coisa de seu povo que não a obediência, a lealdade, a fidelidade, e esta ideia está embutida ou está envolta em temor. Quem teme a Deus é quem de fato lhe obedece. Os que alegam temer a Deus são os que de fato lhe obedecem, sendo fiéis, sendo leais, que andam na retidão de sua palavra. O que Deus espera de seu povo? Temor, obediência, lealdade e fidelidade. Não poderia terminar de outra forma o Salmo 111. E aí, finalzinho do versículo 10, o seu louvor permanece para sempre. Expressão da eternidade de Deus é a permanência do louvor diante dele para sempre. Por que o nome de Deus é louvado para sempre? Porque ele é eterno. O louvor não é eterno. O eterno é só Deus. Mas o louvor expressa um dos atributos grandiosos, majestosos e incomunicáveis de Deus, sua eternidade. Portanto, há um Deus eterno, permaneça para sempre diante dele o louvor. Há um Deus que tudo criou o louvor. Há um Deus que se relaciona conosco todo louvor. Há um Deus cuja palavra está firmada no céu e é palavra verdadeira e cheia de retidão o louvor. Há um Deus que enviou redenção ao seu povo todo louvor. Portanto, louvai ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a nossa igreja. Igreja Batista em Vila das Belezas. que esta igreja seja consciente, tenha percepção aguçada e sabedoria quanto a tarefa intransferível de louvar a Deus. Louvar a Deus o tempo todo. Ele e somente Ele é o motivo do nosso louvor. Deus abençoe sua palavra que este salmo tenha trazido edificação para todos nós. Por falar e louvar a Deus nós vamos agora agradecer demonstrar nossa gratidão a Deus através da nossa oração. Temos motivos para agradecer? Temos muitos. Vamos louvar a Deus por sua graça e sua misericórdia? Que tal? Que tal fazermos isto agora em oração? Que bom o nosso Deus ser gracioso conosco cheio de misericórdia. Lembremos por causa de sua piedade e sua misericórdia nós existimos tão somente por isto. Vamos agradecer a Deus pela igreja? Já agradeceu a Deus por sua igreja hoje? A sua igreja local é motivo de louvor a Deus deve sê-lo. Sem dúvida somos o seu povo habitamos no meio do povo de Deus estamos debaixo de um só batismo de uma só fé de um só nome de um só senhor portanto agradeçamos a Deus por sua igreja a igreja da qual você e eu fazemos parte sua igreja local nossa igreja local deve ser motivo permanente de louvor graças a Deus pela igreja graças ao senhor louvado seja Deus por nossa igreja local vamos louvar a Deus em gratidão pela preservação se estamos participando hoje do pão das três é porque ele nos preservou mais um pouquinho né mais um pouco fomos preservados ele nos deu mais uma chance ele nos deu mais uma condição mais uma vez sua misericórdia se renovou se estamos aqui conscientes de sua presença de sua graça de sua misericórdia se estamos participando desta transmissão ao vivo é porque fomos preservados ele nos deu mais um tempo mais um minuto mais uma hora em sua preservação louvado seja Deus vamos agradecer a Deus pelo sustento fomos alimentados hoje temos o pão de cada dia tomamos café almoçamos tomamos água tomamos banho recebemos a provisão graças a Deus graças a Deus pelo salário pela renda Deus tem cuidado de nós das coisas mais simples as mais complexas todas elas em suas mãos tudo que temos tudo que somos vem do Senhor portanto gratidão louvai ao Senhor temos pedidos de oração vamos compartilhar alguns deles aqui atenção a irmã Cida Santos pede oração por seu sobrinho Marcelo e pela família do Marcelo todos estão com a Covid 19 Deus tenha misericórdia a irmã Alba Lopes também nesta mesma esteira pede oração por sua filha Carol e família sintomas de Covid no caso da família do Marcelo da Cida confirmado Covid no caso da filha da irmã Alba Carol suspeita do Covid Irmão Edmilson pede oração por seu amigo Enésio confirmado está com Covid que Deus tenha misericórdia Irmão Gilmar pede oração por seu irmão Janilson Janilson que pertenceu a nossa igreja há muitos anos acho que é lá pelos anos 80 Irmão Janilson está com alguns problemas de saúde que Deus tenha misericórdia vamos orar pelo nosso irmão Janilson também temos orado pelo Gabriel Santana nosso irmão pelo irmão Wilson pela irmã Tata que tenha enfrentado dilemas na área da saúde que Deus tenha misericórdia e os guarde e os preserve vamos orar pelos demais enfermos orar pelos idosos que Deus tenha misericórdia dos nossos idosos idosos da nossa igreja que são mais suscetíveis a problemas de todo tipo Deus pode guardá-los do mal e tem guardado Deus pode preservá-los e tem preservado bendito seja o nome do Senhor oremos pelos desempregados em nossa igreja não são muitos mas há alguns irmãos enfrentando o dilema do desemprego que Deus tenha misericórdia pois do Senhor recebemos provisão e sustento oremos pelos profissionais de serviços essenciais os irmãos que trabalham em clínicas laboratórios postos de saúde postos de assistência social hospitais consultórios médicos dentários enfim e aqueles também que estão aí expostos com contato direto com o público seguranças que trabalham em supermercado padaria açougue todo tipo de comércio lojas que Deus guarde o seu povo do mal Deus nos proteja Deus proteja nossas famílias oremos pelas nossas famílias oremos por nossos lares e vamos orar pelas autoridades públicas ontem tivemos eleições 2020 prefeitos vereadores aí escolhidos pela população que Deus abençoe os novos os que foram reeleitos e os que estão ainda disputando segundo turno Deus tenha misericórdia das autoridades das nossas cidades prefeitos e vereadores são autoridades diretas aí constituídas por Deus na república brasileira na nossa democracia que lidam diretamente com cidades e bairros ou seja um contato muito próximo com a nossa realidade que Deus tenha misericórdia das autoridades públicas muita gratidão muitos pedidos muita oração vamos orar juntos vamos orar nosso Deus todo poderoso te agradecemos porque tu és o único Deus cujo nome é Senhor te louvamos porque tu revelaste teu ser tua vontade tua glória e tua majestade a nós pecadores indignos indignos da tua presença indignos da tua palavra e o Senhor nos legou o evangelho o Senhor firmou aliança conosco por meio do sangue de seu filho a Jesus todo louvor toda majestade toda riqueza e todo poder te louvamos pelo pão de cada dia te agradecemos pela igreja te louvamos pelo reino do qual somos partícipes por tua graça e bondade Senhor pedimos a tua bênção sobre o sobrinho da Cida Santos sobre o amigo do irmão Edmilson sobre o irmão Gabriel Santana irmão Wilson irmã Tata pedimos a tua bênção também sobre a filha da irmã Alba sobre todas estas famílias que estão de alguma forma expostas misericórdia misericórdia dos idosos de nossa igreja misericórdia dos demais enfermos daqueles que estão batalhando lutando pela saúde Senhor a luta deles é tua o drama deles é teu o Senhor está conosco se identificou com nossas dores com o nosso pesar na pessoa de seu filho amado Jesus que se fez homem para se identificar com as nossas fraquezas e nos levar a salvos para o teu trono de graça te louvamos por tua bondade e tua misericórdia repousamos no nome de Jesus descansamos em seu nome pedimos a tua bênção sobre os demais enfermos sobre os idosos também a tua bênção sobre os desempregados profissionais que trabalham em serviços essenciais e também sobre as autoridades públicas constituídas tenhas misericórdia e que tua abençoes a cada uma delas Senhor te agradecemos por mais esta edição do Pão das Três te louvamos por tua presença em nosso meio pedimos a tua bênção sobre todos os que estão participando deste culto e também sobre os demais que de alguma forma vão acompanhar vão participar posteriormente te agradecemos e te pedimos todas estas bênçãos em nome de Jesus Amém estamos encerrando mais uma edição do nosso Pão das Três Igreja Batista em Vila das Belezas Deus abençoe a todos Deus abençoe também demais irmãos de outras igrejas locais Deus abençoe familiares e amigos nossos todos nós contamos com a benção de Deus Deus nos abençoe amanhã terça-feira 17 de novembro de 2020 mais uma edição do nosso Pão às 15 horas em nossa página Igreja Batista em Vila das Belezas no Facebook amanhã será com o pastor Israel Deus abençoe a todos nós que o Deus abençoe 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 Obrigado.